Bora fazer o bagulho e ficar no jeito vai Não jeito não porra, bora fazer o bagulho e ficar seposo É o pônei que é vencí Pode vir, mas não desacredita Roubando a cena, é o lequinho tá ligado É o Henrique original, só putaria avançada Porra, ela sabe que nós é foda Na cama tira braba, vulgo afegando Estão dominando a parada Eu vivo bebezinha miserável, eu vou te foder lombrado Com essa cara de santinha, eu não caio no teu papo Com essa cara de santinha, eu não caio no teu papo Pensa a Anoopia peso, não begui das vielas Milatrinha se apegou na pistola do favela Eu vou dar tiro pro alto, vou te botar de quatro Vou empurrar por tanta força, não vai sendo esforço Sua cara do enquadro, eu vou te foder lombrado Com essa cara de santinha, eu não caio no teu papo Vou te foder lombrado Com essa cara de santinha, eu não caio no teu papo Pensa a Anoopia peso, não begui das vielas Pensa a Anoopia peso, não begui das vielas Milatrinha se apegou na pistola do favela Eu vou dar tiro pro alto, vou te botar de quatro Muito rapo, tanta força, não vai sendo esforço Sua cara do enquadro, eu vou te foder lombrado Com essa cara de santinha, eu não caio no teu papo Com essa cara de santinha, eu não caio no teu papo Pesarra não cria peso, não tem que dar em viela Pesarra não cria peso, não tem que dar em viela A pilantrinha se apegou na pistola do favela A pilantrinha se apegou na pistola do favela Ei, peraí, 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 porra Deixa eu falar, caralho Pra se arrespeitar Lequinho no ar, cê dá um mônico, 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 mônico Agora a pro da porra da base